A educação à distância na Univale é uma nova oportunidade para a formação no ensino superior. O modelo de EAD da Univale é moderno e diferenciado. Nos inspiramos nas melhores práticas, acompanhando as tendências atuais de metodologias e tecnologias. Na Univale, os alunos estudam com o apoio de recursos digitais em um ambiente virtual de aprendizagem. E tudo é realizado com o acompanhamento de professores, tutores, experientes no ensino superior e no mercado de trabalho. As coordenações dos cursos estão sempre atentas às legislações e referenciais de qualidade do MEC. E, além disso, nosso diferencial está na proximidade do contato com os alunos para orientar sobre o mercado de trabalho e sobre as demandas da formação acadêmica. Durante os estudos, oferecemos aos alunos a oportunidade de participação em encontros semanais com professores e colegas de turma, com atividades preparadas com metodologias ativas que privilegiam a construção do conhecimento por meio das trocas de experiências, colaboração, resolução de problemas e pensamento crítico. A oportunidade de formação em uma universidade com a infraestrutura da Univale favorece a vivência de práticas em laboratórios bem equipados, atividades interdisciplinares e multidisciplinares e a participação em eventos e projetos de pesquisa e de extensão. Acreditamos que a EAD na Univale é diferenciada e, por isso, a melhor oportunidade para quem busca uma formação de qualidade com o benefício da flexibilidade de tempo para a realização dos estudos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma